E agora a nossa convidada, ela é cantora, é compositora, é atriz e um dos maiores nomes do rap nacional. Ela tem o ritmo e a poesia na veia, vamos lá. Negra Lim! Muito bem, Negra Lim! Ai, que lindo! Seja bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigada. Ótima, como sempre. Aliás, vamos comemorar uma coisa legal aqui. É aniversário da Negra Lim, não é? Esse mês é. Parabéns pra você. Parabéns. Ai, linda, diva! Linda é você. Eu sei! Você não torce nem uma velinha? Não torce nem a velinha pra ela soprar? Não, mas não vai ter o parabéns aí, gente? Ah, é, parabéns pra ela, então. Não tem a vela, toca o parabéns, vai. Muito bom! muito bom agora eu não vou perguntar quantos anos você tá fazendo que não se pergunta isso para uma mulher mas quando você pesa quantos anos tá fazendo 40 40 isso dia 17 de setembro você é de 79 igual eu de setembro também nasceu no mesmo mês é uma coisa ela é viva também né não acontece um monte de gente com inclinação artística de setembro o programa aqui é setembro total eu sou de setembro migal de setembro leolins de setembro roger de setembro joão diretor do programa de setembro quem não é de setembro é de outubro tá logo ali tudo virgem tudo virgem é eu sou libra eu sou libra o joão é libra que legal 40 anos tá bem pra caramba em ah tô bem graças a vocês têm a mesma idade temos e você tá assim vai embora muito bem olha só esse é o mais recente trabalho raízes negra ali tá aqui faz tempo que você tá produzindo não ele é de novembro né do ano passado mas parece foi ontem que eu gravei passa tão rápido mas você demorou um tempão produzindo a demorei demorei uns meses e eu foi acho que meio ano aí não lembro quanto tempo faz drunk a gente pra produzir seis meses seis meio ano só produzindo um trabalho certo foram seis meses agora você transitou por muitos estilos diferentes na sua carreira né é rap mpb pop esse disco aqui como você classifica ele é um tu um todo né tudo todas as minhas referências influências estão nele mas o fio condutor dele é o rap é mais só raiz tá aqui raízes né isso o fio condutor dele é o rap mas você pode ver todas as minhas influências nele ouvir é de reggae samba tem ritmo em blues sou a sua preferida é o rap uma das uma das mas eu gosto de r&b você fala que você queria cantar no brasil um estilo que você faça é seu eu ia falar ritmo em blues r&b é o que você gosta eu gosto vamos ver um um clipe do trabalho novo cadê filhos de luanda filhos de wakanda hoje os preto manda você vai ter que escutar com mais heroína com mais velanina tipo jovelina preta são perolas rainha de saba junto o rei salão para exaltar para louvar a cor em questão e acalmar o seu coração a dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo aonde vocês gravaram aonde todo mundo pergunta isso eu sempre esqueço onde a gente gravou drum e biuna e biuna e biuna eu sou burro pra caramba e biuna é são paulo mesmo é são paulo perto de cutia é foi pertinho legal pô grande o que você sente que mudou mais é da sua geração para nova geração ah eu acho que a velocidade com que tudo acontece tecnologia internet ajudou bastante as pessoas a a terem espaço né terem fama às vezes pode ser com 15 minutos mas todo mundo tem tá com seu direito de ter ali de divulgar seu trabalho exato agora a internet meio deus passa aí pra gente que nunca pensou nunca imaginava se colocar se estar nesse meio e custava mais lançar alguém antes né então tinha que ser quem era bom mesmo então eu acho que em dia de gravadora grande eu acho que não era bom pra gente isso devia ser ruim eu acho que era bom porque a qualidade crescia muito mas também era ruim porque muita gente não tinha oportunidade exatamente né agora eu vi que você participou de um rap acústico sim o que é um rap acústico o rap acústico é aquele aonde você é não tem muitas vozes né cada um canta a sua parte na verdade é uma cipher que chama onde juntam vários artistas numa mesma mesma música no mesmo instrumental que tem poucas parafernálias poucas coisas né no instrumental ele é mais básico para que apareça bem o que cada um tá querendo dizer cada um tá querendo passar isso é bem legal porque mistura pessoas diferentes assim numa mesma canção cada um tá livre pra falar do que quiser isso é legal vamos ver a poesia acústica número 7 cadê essa batida aí que a gente ouviu é um pouco mais mas é um pouco mais moderninha isso mas não mas é mais levinha é mais levinha tem muita coisa eletrônica tem o pesadão por isso que chama acústico tem um negócio da geração raiz do rap brasileiro virar cara meio pros rappers novos que aparecem ah eu acho que não se todo mundo se dá bem não sei gente eu não vejo treta de verdade eu só vejo assim pessoal se unindo e quando você surgiu a geração que era mais velha tinha preconceito com você quando você apareceu no cenário porque eu já vi o roger falar quando vocês apareceram o pessoal da bossa nova não tinha esse negócio esses moleque aí a gente tinha passado MPB e tal né MPB olhou torto pra vocês teve um certo quando vocês começaram teve algum gênero que olhou com preconceito pra vocês olha não eu nunca senti isso de nenhum gênero mais assim da indústria assim porque o rap sempre foi taxado como né coisa de criminalidade marginal marginalizado então eu sentia bastante isso meu quantas vezes eu não fui revistada por policiais antes de sair as pessoas delatavam e aí iam lá na casa do Elião em Pirituba e a gente tipo meu tô indo trabalhar mas ninguém veio faziam isso artista é vagabundo né gente isso há muitos anos atrás uma mulher cantar em cima do palco e tal então a gente ainda vê resquícios dessa cultura já passou por isso revistada já só foi trabalhar por policial feminina porque alguém falou olha tem um pessoal esquisito ali e a gente tudo indo todo vestido de show que bom de arrombado entrar na van já aconteceu vocês já sofreram revista policial? sim já também é rock também tem um pouco disso tem né agora nem tanto no caso do traje quantos quilo acharam? a gente tinha deixado em outro lugar tá certo não acharam né foi tudo não já tava tudo dentro do mingau gente eu não sei fazer piada eu sou horrorosa já tava tudo dentro do mingau já já tava ali tarde demais tarde demais o mingau já tinha sumido com B.O. mas eu pego pesado mas eu pego pesado eu tô de fazer também até hoje não consigo eu não sou malagem agora qual que é as suas suas inspirações quando você era menininha você começou a cantar muito jovem com quantos anos você começou a cantar? ah eu me interessei por música acho que com 12 que eu me lembre 12 anos assim eu acho que eu já começava a imitar o que tocava na rádio quem que você tinha inspiração? tudo que era radiofônico que era Mariah Carey Patricia Marks Whitney Houston tudo que tocava assim na rádio que era pop que era romântico assim eu imitava a Whitney Houston você imitava ela na época do Guarda Costa? isso eu imitava você ainda consegue imitar? então é bem agudinho né mas tem uma uma parte ou outra você é de letra dá o microfone aí eu vou mostrar pra ela mostra pega ela no colo Danilo faz o Guarda Costa não só a música qual música que você canta do Whitney? eu gosto daquela chu-be-do chu-chu-chu-be-do chu-chu-chu-be-do dolly dolly boa ainda bem que você me mostrou como que é não foi boa como eu costumo cantar porque o traje não fez o mi Você sabe cantar essa? Do guarda-costas? É, essa é só embromecha Ah, você não consegue cantar igual eu Então, bom, tudo bem Quem consegue cantar pela bunda igual você? Cala a boca Aliás, você viu um documentário Da Whitney Houston? Você gostava da Whitney Houston? Tem um documentário dela no Netflix, assistiu? Assisti Ela era demais Ela era muito demais E as drogas acabaram com a mulher É, muito triste Muito triste como tudo, né, terminou Uma pena Bom, seus pais apoiaram sua carreira como cantor e rapper desde o início? Meu pai não Minha mãe sim Seu pai falava o quê? Ah, vai dar nada a bucaria aí O que é isso aí? Não dá nada não Não dá nada, né? Era assim Seu pai fala igual o Roger, pelo que eu tô vendo Seu pai e o Roger eram... Seu pai era o Roger Hoje ele não tá mais dentro de nós Mas eu tenho que falar que ele fazia isso Hoje quando você tá na TV Divulgando seu trabalho no Novo Não deu tempo dele ver Ah, não deu tempo Não deu tempo dele ver o primeiro CD Que eu gravei com o RZO Mas minha mãe Mostraram pra ela Ah, legal, filha Pelo que você conhecia do seu pai Que você acha que ele ia falar Eu não falei que ia dar certo? Eu não falei que ia dar certo Eu não falei que ia dar certo Você é minha menina Você é minha menina Como você acabou parando no RZO? Porque eu cantava muito Pra lá e pra cá Na rua, na escola, na sala de aula E foi um amigo meu na sala de aula que viu E falou Olha, eu tenho um grupo de rap Eu tô saindo dele Mas eles estão precisando de uma menina Porque a outra saiu Você não quer Falei, ah, eu quero Aí eu fiz uns shows com esse grupo Assim que não deu muito certo O primeiro show, por exemplo, a gente não cantou pra ninguém Assim, só pro dono da casa, o DJ Aí o segundo foi num cachotinho assim Numa quermesse Mas foi nesse cachotinho Que a primeira vez que o RZO me viu E aí quando Num outro show Quermesse? Quermesse na escola e tudo Quermesse que tinha na rua, assim Aí num outro show Que eu falei assim Olha, não vai dar mais pra eu ficar Tô ficando doente Tipo, não tenho mais dinheiro pra pagar a passagem É o último show que eu vou fazer com vocês, tá? Ficar doente com a estresse Forçar a voz Madrugada Eu era muito magrinha Aí passava a outra madrugada Andava muito e tal Era mó perrengue Eu sei, imagina Aí eu falei, ó, não vai dar certo Eu vou É o último show que eu vou fazer com vocês, tá bom? Tá, tá bom Nesse último show que eu falei Que era o último show com esse grupo O RZO tava lá de novo A gente abriu pra eles Foi aí que o DJ veio conversar comigo E me deu um cartão Falando assim A gente gostou da sua voz Tem uma música chamada Paz Interior Que a gente queria que você gravasse Foi quando eu decidi que seria o último show Com aquele grupo E aí tava o DJ lá DJ Negrulu na época Me deu o contato do RZO Demorei pra entrar em contato Eu fiquei lá Minha amiga que falou Meu, depois do RZO Esse é o grupo mais famoso de rap Você é louca Entra em contato Eu é mesmo Porque eu não conhecia muito, né? Aí eu entrei em contato E minha vida mudou Tinha um Negrulu? DJ Negrulu Ia ficar uma bela dupla, né? É Aliás, meu nome é porque é muito comum Era muito comum nessa época Essa autoafirmação, né? De usar Negrulu, Negro Rico Tem a Negagiza no Rio de Janeiro, né? Mas Lu e Dulia, Luli É, uma boa dupla Agora, além de cantora Você também, você imaginou que um dia ia ser atriz? Ia atuar? Foi Você tinha essa vontade? A vontade Eu estudei primeiro pra ser atriz do que cantora Ah, é? É Porque quando eu tava na sala de aula Veio uma mulher vendendo um pacote Olha, um teatro Pra quem quiser Deu um folheto Eu falei Mãe, olha Eu quero entrar Aí minha mãe pagou pra mim Eu fiz teatro com 15 anos Aí depois veio a música Fui estudar a música Quando eu entrei no coral da USP No ano de 2000 E como você foi parar em Antônia? Por causa do rap Porque a Tata Amaral tava fazendo Não foi por causa da atuação Foi por causa do rap Isso Olha que louco Olha as voltas que você dá Muito louco Olha as voltas Porque ela fez uma pesquisa Ela falou Vou fazer um filme que fala sobre meninas que cantam rap Quem que tá no cenário? Olha, tem essa, tem essa Tem a Negra Ali Foi aí que ela me chamou pra fazer uma entrevista Eu fiz teste Aí rolou Vamos ver a Negra Ali em Antônia, cadê? Ô mãe Não dá mesmo pra senhora ficar com a Emília? Filha, eu já marquei esse médico há três meses Mãe, a escola dela tá sem aula até quarta-feira Mãe, a senhora ajuda Promete que vai levar nos alojinhos no domingo? Ó, de tarde eu posso, filha Mãe, você não tá entendendo que se esbagou agora A Bárbara sai daqui a pouco da prisão E eu tenho que pegar ela Vamo, Emília Não vai comer nada, tu não? Não tem tempo E onde você vai deixar essa menina? Mãe, eu vou tentar com a irmã Quem sabe por um milagre? Ai, que lindo Ai, meu Deus, que delícia Você chegou a fazer musical, não chegou? Fiz Jesus Cristo Superstar Eu fiz como Rainha Branca Depois Maria Madalena Depois no MPB Musical Popular Brasileiro Como uma eixa crete, eu acho É, uma coisa assim Agora é o seguinte A gente teve, além do seu aniversário esse mês Você também tá completando Olha só A marca redonda de 22 anos de carreira 22 anos Vixe Da última vez, quando eu pedi pra comemorar o aniversário dela Não tinha velas Espero que você tenha arrumado velas Vamos comemorar 22 anos de carreira Por favor, vamos lá Vocês estão acendendo a vela Vai Isso, peraí Boa Não se coloca Não, calma aí Mas não se co... Que? Eu falei 22 anos de carreira Mas agora é do aniversário que eu me atrapalhei Não Vai Para a vez Não, calma Não, era pra comemorar Não Não Calma Era Primeiro Não se coloca a idade de ninguém em cima do bolo Isso é falta do cassino Ela tá ótima No seu caso, o que não daria pra colocar Segundo Eu pedi pra ser agora de comemoração de 22 anos de carreira Não de aniversário Mas eu tô seguindo o roteiro Você que errou a pauta Não, não errei não Errou? Errou? Pode ler Pode ler Tá aqui, ó Eu mostro pra você aqui, ó Não errei não Tá aqui, ó Cadê? Cadê? Ele errou, não errou, Roger Não errei não Não errei não O QI200 tá falando que ele errou Não errei não Vou mostrar pra vocês aqui, ó Número 1 Picha número 1 Aqui, ó 22 O que tá escrito aqui, ó 22 aqui, ó 22 anos 22 anos Foi aqui 22 anos de carreira aqui, ó E aqui, ó Agora é o final Ah, vai Ah, troca Bom, eles tão estragando tudo seu aniversário 40 anos de vida 22 anos de carreira Super negra ali, meu Deus Eita, completando, meu 22 anos 40 anos de carreira 22 de idade 22 de carreira e 40 Parabéns aí, a produção Tá errando tudo, meu Ela lembrou de mim, meu Olha aí Precisamente às 8 e 7 Olha aqui, 8 e 7, meu Cara, você vai imitar o Faustão? Já falei, arruma uma fantasia direito Põe peruca Tá certo? Não, mas eu passei na maquiagem Pedi pra fazer o Faustão Cadê o cabelo? Isso aí é o cabelo do Faustão? O Faustão tem barba? Ué, quando ele não faz, nasce Então acho que o Faustão é uma foca E que olheira é essa? Eu pedi pra maquiar o Faustão Meu Deus A fomassa tá demais Desculpa O que eu fui fazer assoprando? Desculpa, erraram tudo Eu pidei pra trazer a pizza, meu Era a pizza do Faustão Olha aí, ó Eita, meu Cadê o respeito aqui com a negra ali? Olha, acendeu de novo a vela Ó, desculpa Eu chamei a negra ali aqui Pra comemorar o aniversário dela Isso aí é bom sinal mesmo Aniversário, a carreira Você me arruma a vela errada e que não apaga Apaga aqui, faz um desejo Olha aí, super tá marcando sabe que hora? Oito e sete Faz um desejo O que é isso aqui, ó Eita A vela acendia e você não acendeu a vela Você não precisa nem ter botado a vela Tá aqui, agora Vai dar, mas só agora você apagou Olha, super Ela apagou a vela Que produção diretamente da China, meu Olha aí Agora aquela Super produção da China Apaga a luz do estúdio aí Vamos fazer direito Eita, olha aí, meu Apaga a luz do estúdio aí Olha aí Pronto, agora dá pra ver que a vela acende Eita, meu Não vai Parabéns 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 Porra, dá um parabéns pra ele Tá querendo tudo errar Dá um parabéns Parabéns Aí vai parar Pronto Aniversário da Negra Líbia Você fez um desejo? Esqueci Droga, vai de novo então Dá o isqueiro aí Ela pediu pra nunca mais voltar aqui, meu Olha aí Pronto, ela esqueceu do desejo É um bom pedido, viu É um bom pedido Pronto, ela esqueceu do desejo Agora sim Parabéns de novo Vai lá Sim, mentira É um bom pedido Vai lá 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 Estragando o bolo, meu, olha aí. Isso é mal-a-touro. É a vídeo cacetada, meu, olha aí. Você que estava em casa querendo comer um bolo, agora acabou de ver o palmito destruir o bolo, olha aí, meu. É o curso de clown dele, você viu pra isso aí, meu? Tô na vela. Perdoa mesmo, perdoa. Parabéns, olha lá. Eita, meu, porra, olha só. Bom, Negra Ali, é o seu aniversário, parabéns. Esse é o seu presente. Parabéns. Porra, bicho. Eita, olha aí, meu, ainda dá pra comer um pedaço aí, meu. A vontade de fazer o torta na cara com ele. Eita, olha aí, é a grande ideia, meu. É a grande ideia, olha aí, meu. Eita, olha só. Vai, 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 vai. Peço perdão, mas é o seu aniversário, é a nossa homenagem do programa aos seus 40 anos de vida, aos 22 anos, tá aí. É uma homenagem merecida. Só não canta parabéns de novo, que eu, pelo amor de Deus, ouviu o traje de novo, não dá, ninguém merece, né, meu? Muito bem. Qual foi o desejo... Pelo menos dá papel higiênico. Qual foi o desejo que você pediu antes de apagar a vela? Paz. Paz no meu lar, paz na minha profissão, paz... Olha, é super bonito ali, meu. Nada melhor do que a gente tá em paz, né? Ótimo. E aproveitando que o seu desejo é paz, acho que já vai começar a ser realizado, porque é hora do arquivo desconfidencial, galera. É uma homenagem dessa, meu. É pra deixar o coração em paz. É mentira, né? Precisa... é verdade, meu. É verdade. Vai fazer isso, minha irmã. Com certeza, meu, a produção aqui não mede esforços, meu. Olha aí, já pode ver que não continuou tudo cagado. Precisamente às 8h07, como é que tá o coração? Tá ótimo. Vai precisar mesmo, porque, olha, lá vem a emoção, meu. Deixa o papel aí que ela vai... daqui a pouco vai chorar, meu. Isso que tá acontecendo. Você sabe que muita gente gosta de você, não sabe, meu? Eita, é isso mesmo, meu, olha aí. Aniversário é assim mesmo. Muita gente manda mensagem e a gente foi atrás da sua super família, meu. Quem será que é o primeiro depoimento? Quem você acha? Não faço ideia. É esse mesmo, meu, olha aí. É a tia da negra ali, meu. Há quanto tempo você não vê a sua tia? Solta aí, meu. Rita Lee, meu, olha aí. A tia Rita. Não passou aqui na páscoa, hein? A super Rita Lee, tia da negra ali, meu. Mas olha, seu povo tá aqui guardadinho. Um beijão, querida. Beijo, amada. Gloriosa Rita Lee, meu. Ai, meu Deus. Guardando o chocolatinho Rita Lee, agora... Ah, não é tia dela, Rita Lee. Rita Lee é sua tia? Não. Só tem o mesmo sobrenome, não tem nada a ver. Não, mas pode ser uma tia... O I dela é com dois Zs, o meu é com I. É. Mas na pronúncia é tia, meu. Não é, cara. Tem tudo a ver, né? A produção... A gente parece, não viram a semelhança? A produção tá querendo me derrubar, então, meu. Olha, preciso analisar isso aí. Temos mais uma aqui que vem... Olha, né? Eita. Agora ela percebeu que era a cara do Faustão. Olha aqui, fecha aqui, ó. Fecha aqui. Meu Deus do céu. Tá mais pra Zé do caixão. Eita, eu sou de sete, meu. Olha aqui. Faustão é meu amigo. Sabia que eu sou o melhor amigo do Faustão? Eita, vai lá pedir roubar pizza. Ele vai lá roubar pizza na minha casa. Você tá convidado, ele não, meu. Agora um parente do outro lado do mundo, meu. Porra. Outro parente dela? Parente distante. Tem algum parente distante aí, Negra Dinho? Deixa eu ver. Tem, tem. Agora é parente mesmo. É parente. É parente distante, ela já deve saber quem é. Solta aí, meu. É o Bruce Lee, meu. Olha aí. Eita, meu. Diretamente de Hong Kong, meu. Um beijo sem o soco de uma polegaça dos inimigos. Olha aí, meu. Honorável Bruce Lee. Viu, é daí que saiu, ó. Os olhos puxados. 8 e 7, meu. Foi diretamente de Hong Kong. 8 e 7? O que que foi a mãe disso? É diretamente de Hong Kong. É que agora são 8 e 7. Olha aqui, meu. Tá até no meu papel, 8 e 7. É, não é parente dela, Bruce. É seu parente, Bruce Lee? Não, não é também. Eita, você não aprendeu o soco de meia polegada? É pegadinha, né? Não. Não? Eita, meu. A produção... A produção... A produção... A produção tá vacilando aí, meu. É boa, abriu o olho aí. Agora, agora você... Agora prepara o papel aí, Juliana. Prepara o papel que ela vai chorar agora, meu. Você não esperava essa. É um parente que tenho certeza. Vocês já se conheceram aí na infância, tenho certeza. Ai, meu Deus. Quem, quem? Solta agora aí, meu. Eita. Xulim, meu. Ah, não. Ah, eu adoro. Olha aí. Corta, corta, corta isso aí. Olha aí, você conhece, então. Jogava fliperama, cara. Olha aí, olha aí. Super Xulim, meu. Amiga de infância da negra ali, meu. É, a Xulim, ó. Olha lá na Brasilândia ali, ó. Só jogando no... Eita, meu. Amarrava a ficha e puxava pra jogar de novo. Fliperama. Isso, super fliperama. Não existe mais. Eu jogava muito... A Xulim não é parente dela. Ela confirmou que passou a infância. A gente não é parente. 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 Então, produção, vamos ficar de olho aí, então, meu. Agora é... Agora é a grande mãe da negra ali, meu. Porra, agora... Agora vai vir emoção, meu. Tô preparado. Foi tudo pra chegar até aqui, meu. Tá preparado, então, meu. Solta aí o VT com a mãe da negra ali. Oi, negra. A Noeli, meu. Olha aí. A Noeli não tem nada a ver. Noeli. Vamos parar, vamos parar. Ah, por isso que ela virou Sandy Lee, né? Olha aí, super. Olha aí, minha irmã. Mas não era, então? Peraí. Não é nenhum aí... Chega, né? Que a produção tá querendo me derrubar, meu. Não, dá o fora. Nenhuma dessas pessoas era parente? Nenhum, meu? Não era, infelizmente. Olha só. A negra ali vem aqui divulgar o trabalho dela. A produção tá me sacaneando, meu. Ela vem aqui divulgar o trabalho. Tem que passar por essa via sacra pra divulgar o trabalho dela. Olha aqui, meu. Adoro. O Bruce Lee não era... Ela veio aqui divulgar isso aqui. Isso aqui. Deve divulgar. Oito e sete. Ela veio divulgar isso aqui. Teve que aguentar o Léo Lins. Um momento aqui, negra ali. Eu vou... Você nunca mais vai passar por isso, meu. Porque, olha só, essa produção aqui tá demais, meu. Vou lá, peraí. Peraí. Cadê o câmera? Cadê o... Cadê o bailarino? Peraí. Você saiu do Faustão agora, hein? Eita, não saiu não, meu. Saiu sim. Não saiu não. Cadê o bailarino aí com a voz do Léo? Eita, eu perguntei cadê o bailarino, meu. Era o bailarino oito e sete. Peraí, vamos lá. Cadê? Olha aí. O bailarino tá aqui fora, meu. Olha, eu vou averiguar o que que tá acontecendo, meu. Porque, olha, o pessoal não tá fazendo trabalho direito. Falaram que era a família da negra ali e não era. Se vier aqui a Débora Blando, vão mostrar o Marlon Blando, meu. Tá errado, meu. Olha, vai ter muita gente aí. Olha aí, atenção. Em breve, semana que vem, novos motoristas de Uber, meu. Porque vai perder o emprego aqui. Vai ter que rodar e trabalhar no Uber, meu. Ô, Léo, eu quero saber quem é que tá... Estamos chegando aqui. Eu quero saber quem tá com essa graça. Você que não conhece como é o SBT. Quem tá com essa graça? Ele é igual ao Projac, meu. Olha, esse aqui é o Projac do SBT, meu. Olha só. Precisamente agora, caminhada é longa, mas ainda é oito e sete, meu. Olha só. Cadê aqui? Sobe aqui o super bailarino, meu. Olha aí. Olha só você em casa, descansando. E a gente chega aqui e encontra um monte de vagabundo aqui. Olha só, meu. Vários botão, ninguém apertando nada. Por isso que tá errado. Por que que entrou tudo errado aqui da Negra Li, meu? Culpa do João. Culpa do João. O João que me ligou pediu pra eu colocar tudo isso aí no ar. Então, peraí, vamos falar com o João. Olha aqui, ó. Super Alex João. Peraí, ó. Porra, o cabo me enfiando o cabo onde não deve, mano. Super João. Então, meu, temos a convidada aqui do grau de Negra Li e entra tudo errado, meu. Não fui eu, cara. Não fui eu. Então, quem é que foi, meu? João Mesquita. Não foi João Mesquita, cara. Ah, já sei. Foi ele aí, ó. Aqui sou eu, João Mesquita. O diretor desse programa. Eu quis botar esse vídeo mesmo. Enganei vocês, é o Tiririca. Não fui eu, João Mesquita. Enganei. Tudo isso, tá falando o Tiririca, falando, gente, olha, vocês... Quero pedir desculpas. Quero pedir desculpas pra vergonhado. Dá pra baixar no Spotify? Dá. iTunes? Dá. Todos os lugares? Todas, inclusive no YouTube. No YouTube? Vai lá no seu canal? Canal da White Monkey, da gravadora. Muito bem. Olha só. Você vai cantar pra gente hoje aqui no final? Vou. Muito bem, pessoal. Baixe agora, entra no YouTube. Baixe aqui, Raízes Negra Li, tá bom? Além da música ser excelente, além de você baixar pela música, vale a pena, porque ela aguentou tudo isso só pra divulgar o trabalho dela aqui no The Noite. Tá bom? Agora, é o seguinte. Juliana, traz os pratinhos que ela vai agora dar o primeiro pedaço do bolo pra alguém aqui. Muito bem. Vamos curtir porque é o seu aniversário ainda. Estamos comemorando. Diguinho, enquanto ela corta o bolo pra gente comer, o que que tem pra agora, Diguinho? Pra quem vai o primeiro pedaço? Pra você. Aê! Você merece. Corre! 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 Tudo de bom pra você, você merece. Muito obrigada pela instalação. Corre! 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 Obrigado.